Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Maria, estamos iniciando aqui o nosso segundo encontro do nosso curso de redação para concursos. Nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, vimos em linhas gerais como se apresenta o seu texto dissertativo, argumentativo, no que se refere à estrutura e à linguagem. Vimos em linhas gerais, numa primeira apresentação desse tipo de texto, as características principais, principalmente as envolvendo linguagem. Você deve estar lembrado, você deve estar se recordando aqui nesse primeiro encontro dessa imagem. Aqui estão as quatro etapas de elaboração do texto dissertativo argumentativo, quatro etapas que são sequenciais. É necessário que nós sigamos religiosamente essa sequência aqui, não é possível pular essas etapas. A identificação do tema, a redação da tese com a explicitação do seu ponto de vista em torno do assunto, a argumentação, a defesa desse ponto de vista e a conclusão consequência de tudo que você expôs. Isso aqui nós denominamos de projeto de texto. Nessa nossa segunda aula, nós vamos nos concentrar nessa primeira e segunda etapas aqui. A identificação do tema, vou fazer aqui uma observação muito importante. E a elaboração da tese. Basicamente, aqui nessa segunda etapa, eu vou apresentar para você modelos de introdução do texto dissertativo argumentativo. Essa aula é muito útil nesse sentido. Uma dúvida muito recorrente que os alunos trazem a mim é o seguinte. Professor, eu tenho muita dificuldade em iniciar a redação. Então, essa aula aqui é super importante para isso. Veremos modelos, não regras, mas sim modelos que podem auxiliar você na introdução do seu texto dissertativo argumentativo. Pois, muito bem. Vamos seguindo aqui. O que se refere à primeira etapa de identificação do tema? Eu trago aqui esse confronto entre tema e assunto. Então, isso é muito comum, né? De ocorrer nas redações, o aluno confundir o tema com o assunto. O assunto com o tema. Isso não pode acontecer. Porque as consequências negativas disso aí vão ser duas. A fuga do tema, ok? Que é a tragédia, digamos assim, da redação, né? O seu texto, ele pode ser excelente, ok? No entanto, se ele realmente não estiver contemplando o tema, né? Se ele se desviar muito do tema, ele será anulado, né? Então, isso aí é uma coisa super ruim, ok? Convenhamos, né? A fuga total do tema é algo que tem sido raro de ocorrer. Hoje, as bancas têm sido muito flexíveis nesse sentido, tá? O que eu quero dizer com flexíveis? Se o aluno tangencia o tema, o que é tangenciar o tema, né? É falar, sabe? Algum trecho em seu texto, né? Que reflita esse tema, né? Ele já não fugiu completamente do tema. Essa é a variação que a grande, grande parte das bancas hoje faz. Tá certo? Agora, um erro muito comum, e aí o aluno é severamente penalizado, é a fuga parcial do tema, também conhecida por desvio do foco temático. Eu diria que esse segundo problema aqui é o mais comum de ocorrer. É o que realmente afeta, aí, grande parte, né? Daqueles iniciantes, daqueles que estão ainda amadurecendo, né? No texto dissertativo argumentativo. Ok? O que nós temos que ter em mente? Você tem o assunto, tá certo? O assunto, ele é algo genérico, tá? Ele é algo super genérico, vamos pensar assim. Então, vamos pegar aqui assuntos como liberdade de imprensa, vamos pegar aqui assuntos como violência, vamos selecionar aqui assuntos como família, ok? Perceba, né? Dentro de um assunto, eu consigo identificar inúmeros temas, né? Uma diversidade de temas, tá certo? Então, o que é o tema? O tema é uma delimitação do assunto, tá certo? O assunto é algo mais amplo do que o tema. O tema é algo mais restrito. Então, isso aí tem que ser muito bem compreendido pelo aluno, né? Por quê? Porque muitas vezes o aluno, ele confunde as duas coisas. Para mostrar com clareza isso aqui que eu estou comentando, vamos dar uma olhada nesses dois exemplos aqui, ó. Olha esse primeiro tema, um tema difícil, tá? Isso aqui são temas de redação. Tudo isso aqui é tema. Como assegurar a liberdade de imprensa e evitar abusos dos meios de comunicação. Então, o que que costuma ocorrer? O aluno, ele chega para mim e fala o seguinte, Professor, o tema da minha redação foi liberdade de imprensa. Eu falei acerca da liberdade de imprensa no meu texto dissertativo argumentativo. Agora, peraí, vamos por calma, né? Liberdade de imprensa é algo muito amplo, ok? Liberdade de imprensa é um assunto, ok? Eu queria que você me dissesse qual é a delimitação desse assunto. Aí, quando você olha aqui, ó, vamos lá, vamos grifar aqui algumas partes importantes, né? A delimitação desse assunto liberdade de imprensa. Primeira coisa, ó, que se pergunta aqui, como assegurar a liberdade de imprensa, tá? Outra coisa que se pergunta aqui, ó, como evitar abusos, né? Por parte dos meios de comunicação? Então, ele quer duas coisas aqui da gente, né? Ele quer que você responda as seguintes indagações, como ao mesmo tempo assegurar a liberdade de imprensa e evitar abusos nos meios de comunicação. Se o candidato, ele simplesmente se concentra aqui nesse termo-chave, ó, liberdade de imprensa, e aí vamos supor, ele constrói um texto falando acerca da liberdade de imprensa, imprensa, ok? Da importância que isso aí tem pro desenvolvimento de uma nação, pro desenvolvimento de uma sociedade. Ele traz muitas informações, inclusive, acerca desse assunto, né? Ele compara, por exemplo, países, né? Que asseguram a liberdade de imprensa com países que não o fazem, ok? Mostra que os países que realmente têm a liberdade de imprensa como valor são países em sua maioria desenvolvidos. Já os países que privam o cidadão aí de livre se expressar, são países geralmente subdesenvolvidos, né? Muito instáveis em termos de poder, em termos de insegurança social, ok? E aí o aluno encerra o texto, ok? O aluno encerra o texto dizendo, né? Reafirmando, ratificando a importância da liberdade de imprensa pro desenvolvimento de uma nação. Vamos supor que o aluno tenha redigido esse texto pra esse tema aqui que eu apresento pra você, ok? Note, né? Ele trouxe muitas informações, é um texto interessante. Agora, ele respondeu a essa pergunta que nós fizemos, como assegurar a liberdade de imprensa e evitar abusos nos meios de comunicação? Nesse exemplo, nesse esboço de texto aqui que eu narri pra você, o aluno, ele apenas se deteve, né? A relatar a importância que tem, né? Para um país, para uma nação, a liberdade de imprensa. Mas ele não nos disse, né? Como assegurar isso e como evitar os abusos por parte dos meios de comunicação. Então, o que aconteceu? O aluno, ok? Ele confundiu o tempo, o tema, ok? Ele confundiu com o assunto. O assunto é a liberdade de imprensa, mas o tema é uma delimitação desse assunto. Então, cuidado, pessoal. Cuidado, porque numa dessas, você se desvia facilmente do foco temático. Olha aí o tema 2, a invasão de privacidade nas redes sociais. Mais uma vez, ó. Vamos supor que o aluno se concentre, sabe? Nesse dizer-chave aqui, né? As redes sociais. Tá bom? Então, ele chega pra mim nessa hora e fala, professor, o tema da redação foi redes sociais, Facebook, Twitter, vamos supor. Aí eu falei, professor, da importância que tem as redes sociais hoje para comunicação entre as pessoas. eu até contextualizei, achei interessante, professor, contextualizei com a Primavera Árabe, né? Que teve aí seu fomento de ideias democráticas no Oriente Médio via redes sociais. Então, eu terminei meu texto, professor, concluindo que as redes sociais realmente são importantes instrumentos de comunicação para a humanidade. Mais uma vez, né? O aluno, ele se concentrou no assunto pessoal e não no tema. Qual é o tema? O tema, ele apresenta aí uma delimitação. Qual é a delimitação do tema? Ó, eu preciso somar, ok? Eu preciso somar essa ideia-chave, ó. A invasão de privacidade, eu preciso discutir isso dentro do texto, ok? Essa delimitação do assunto é o que faz o tema. Se eu não abordar em nenhum momento as questões envolvendo a invasão de privacidade nesse meio de comunicação, se em nenhum momento eu problematizar essa questão em torno dessa pauta, o meu texto não contemplará o tema. O meu texto se desviará do foco temático. Então, eu cometerei aquele erro, né? Que eu comentei para vocês. O desvio de foco temático. Então, eu preciso ter com muita clareza do que se trata o tema. Não confunda, por favor, o tema com o assunto. O assunto é algo genérico. O tema já é algo mais limitado, pessoal. Ok? Moçada, o que nós temos na sequência? Vamos agora falar da elaboração da tese? Em outras palavras, vamos falar aqui do parágrafo de introdução? Não existe uma regra, tá? Eu não gosto. Essa é uma pergunta muito comum, né? Que eu escuto por parte dos alunos. Obviamente, não há nenhuma má intenção, com certeza, mas há uma ingenuidade. Às vezes, professor, quantas linhas eu devo escrever? Olha, eu não gosto de me preocupar muito com o número de linhas que eu vou escrever. Aliás, deixa eu... Deixa eu me corrigir aqui, né? Eu tenho que saber, na verdade, qual é o mínimo que o edital estabelece, porque eu preciso atender a esse mínimo. E eu preciso atentar para o máximo de linhas. O máximo de linhas, ele será dado pelo limite físico da folha de redação que a banca me destinar. Ok? Agora, não existe uma regra dizendo, olha, o texto deve ter tantas linhas. O número de linhas é consequência do conteúdo que você trabalha no texto, tudo bem? Realmente, ele é consequência. Não tem como você já mensurar. O que eu estou pondo aqui na introdução? A introdução, pessoal, é um parágrafo de apresentação. E que essa apresentação seja sucinta. Eu não vou gastar metade do tempo da minha aula aqui me apresentando. Ok? Eu vou gastar os minutos iniciais, correto? E o restante do tempo, grande parte do restante do tempo, né? Eu vou gastar, ok, expondo o conteúdo, detalhando o conteúdo. Mesma coisa na redação. A apresentação deve ser sucinta. E aqui eu mensuro, tá? O quanto sucinto deve ser isso. Uma redação cuja introdução tenha três linhas. Tudo bem, professor? Vai, tudo bem. Eu fiz aqui cinco a sete linhas, mas entenda isso não como um número, e sim como um tamanho. Sabe, quatro linhas, cinco linhas, sete linhas, até vai. Agora, uma redação, por exemplo, cuja introdução seja de dez, quinze linhas. Não, cara, tem alguma coisa errada. Dez, quinze linhas apenas para apresentar tem alguma coisa muito errada. Tudo bem? Então, ó, uma redação aí cuja introdução seja simples, seja sucinta. Isso aí é o que realmente ganha pontos, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer na introdução, né? Eu tenho que deixar a minha tese muito bem explícita. Ok? Teses muito complicadas de se entender, teses obscuras, elas não são bem-vindas. Se nem eu mesmo consigo entender aquilo que eu escrevi, imagine meu leitor, ok? Que o meu ponto de vista seja claro. E que ele seja, pessoal, eu uso muito essa expressão, né? Já até usei na aula passada. Que ele seja defensável. Não adianta defender aquilo que você não tem segurança. Ok? Aquilo de que você não tem total conhecimento, né? Total não, vai, mas um conhecimento que lhe garanta segurança. Se você não tem isso, eu acho que não adianta, né, querer defender esse posicionamento. Talvez você tenha que amadurecer um pouco mais nele, ok? O que eu trouxe aqui pra vocês nessa aula, né? Eu trouxe aqui, ó, modelos de introdução. Atenção, não são regras, tá? Por favor, não confundamos isso aqui com regras, tá bom? Isso aqui são modelos. Modelos são padrões aí que você pode seguir ou não. Você pode, inclusive, fazer uma mescla disso aqui, ok? Você tem essa liberdade. Afinal, o projeto de texto, ele é seu, tudo bem? O projeto de texto, ele é muito pessoal, tá bom? Então, eu tenho aqui a introdução básica. E a essa introdução básica que eu vou apresentar pra vocês, eu somo aqui uma enumeração, uma interrogação ou uma definição, tudo bem? Vamos seguir, vamos seguir aqui, ó. Vamos detalhar cada uma, né? Ok? Aqui eu sumarizo, né? Aquilo que eu disse pra vocês, ó. A introdução, a tese, né? Presente na introdução, além de explícita, ela precisa ser defensável. E aí aquela tática, né? Como é que eu vou saber se a minha tese é defensável? Bombardei a sua tese com três tipos de perguntas, ó. Porque, como e exemplos, se a sua tese conseguir sobreviver esse bombardeio de perguntas, se você conseguir encontrar inúmeras respostas pra cada uma dessas perguntas, significa que a sua tese, ela é defensável. Cada possível resposta é um possível argumento que você pode explicitar lá na etapa de desenvolvimento que nós veremos nas próximas aulas, né? Ok? Então, essa dica é importante. Bombardei a tese com três perguntas. Por quê? Ok? Vai em busca das causas. Por que ela é válida? Como assim? Explique melhor aquilo que você quis dizer. E exemplos concretos que ilustrem a aplicação prática, ok, daquela sua tese. Se você tem uma tese que não consegue ser exemplificada de forma prática, isso é um problema. Ok? A tese precisa ter comprovação prática. É uma necessidade. Tudo bem, pessoal? Na sequência, vamos estudar cada um dos tipos de tese. O que nós temos aqui na introdução do tipo básico? Você está vendo, inclusive, aí um exemplo, né? O modelo mais básico é o seguinte. Eu tenho aqui duas frases. Na primeira frase, eu farei uma apresentação do tema. Ok? Essa é a minha primeira frase. Ok? Vamos pensar assim em número de frases, né? Ok? Essa é a minha primeira frase. Eu vou fazer uma apresentação sucinta, lembre-se, do tema. E a minha segunda frase? Ok? Eu vou fazer a apresentação clara. Ok? Da minha tese. Tópico frasal, né? A ideia principal aqui do parágrafo de introdução se concentrará na tese. Tudo bem? Então, percebeu? O que eu estou propondo aqui para vocês? Mais uma vez, pessoal. Isso não é uma regra, tá? É só um modelo. Vamos começar de forma muito simples. Duas frases. Duas frases já são suficientes para você elaborar a sua introdução. Vejamos um exemplo prático disso aí, ó. Olha esse tema, né? Existe racismo no Brasil? Eu diria até que é difícil você defender que não existe, né? Uma tese realmente em torno desse tema aqui que diga que não existe nenhuma forma de racismo no Brasil. É uma tese que eu diria muito difícil de ser defendida. Vejamos aqui como é que foi redigida essa introdução. Esse parágrafo de introdução. Tá? Olha a primeira frase. O preconceito racial é tema recorrente de discussão. Introdução aqui simples, né? Apresentação o quê? Apresentação do tema. Primeira frase aqui é apresentação do tema. Vamos aqui para a segunda frase agora. Embora, embora não se possa comparar na magnitude ao observado em outras regiões do globo, tais como nos Estados Unidos e na África do Sul do período Apartheid, tal vício ainda persiste no Brasil, disfarçado algumas vezes sob a forma da desigualdade social. Você tá vendo aqui essa parte grifada? Essa parte grifada é a minha tese. Então, veja só. Primeira frase é uma apresentação sucinta do tema. A segunda frase é uma apresentação explícita, direta, objetiva da tese. E uma tese muito interessante, né? Tal vício ainda persiste no Brasil, o racismo, disfarçado algumas vezes sob a forma da desigualdade social. Vamos nos posicionar aqui como leitores, né? Uma pergunta que eu faria aqui para essa tese dele, ó. Por quê? Ou então, como assim, né? Explica para a gente um pouco melhor isso, né? A desigualdade social aí muitas vezes é uma forma de você disfarçar um racismo que ainda existe. Explica melhor isso para a gente. Antecipando aí uma etapa, que é a etapa seguinte, que é a etapa de desenvolvimento, né? Porque perceba, aqui na introdução nós simplesmente apresentamos. Eu não vou detalhar nada agora. Eu só vou apresentar. Lá no desenvolvimento é que eu vou detalhar essa afirmação aqui que eu fiz. Tudo bem? Então perceba, né? Uma possível justificativa, de fato, né? Os negros, né? Eles permaneceram grande parte aí do século XIX escravizados. Isso é fato. Ninguém vai me contestar no fato, ok? E isso retardou muito a emancipação social dos negros. Eles ingressaram na vida econômica do país muito tardiamente. Então qual foi a consequência disso, né? Grande parte dos negros ainda ocupa, essa é a verdade, né? Ainda ocupa as camadas mais pobres da população. Então muitas vezes o preconceito dirigido contra o negro é um preconceito dirigido contra aquele, né? Que não tem condições socioeconômicas aí satisfatórias, ok? Então veja aí que tese interessante. Uma tese contextualizada, uma tese que mostra conhecimento, mostra conteúdo. E uma tese que tem realmente base, né? Dá pra defender essa tese, né? Ele fala aí que não se pode comparar na magnitude ao que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul do período Apartheid. Na história republicana do Brasil nunca houve, de forma oficializada, uma política de segregação racial. Isso não elimina, ok? Isso não elimina a existência do preconceito racial em nossa sociedade. Veja bem, né? Apenas o que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul do período Apartheid foi uma política de estado de segregação racial. Algo grave, né? Algo grave. Isso não elimina a inexistência do racismo aqui no Brasil, de forma alguma, né? Perfeito, pessoal? Então exemplos pra ilustrar isso aqui nós temos muitos, né? Nós temos realmente muitos. Então esse é o modelo mais básico de introdução. Primeira frase é a apresentação do tema. A segunda frase é a apresentação do ponto de vista da tese de uma forma clara, objetiva, direta. Tudo bem? Próximo modelo. Vamos somar aqui a introdução básica, uma enumeração agora, ok? Esse tipo de tese eu gosto muito. Me facilita bastante, né? Na execução do meu texto. O que seria a enumeração? Eu vou enumerar aqui, no primeiro momento, apenas apresentar na introdução possíveis causas, possíveis consequências, vamos supor, ok? Principais benefícios, principais problemas surgidos aí com a questão. Enfim, eu vou enumerar. Eu vou citar, vou apresentar apenas na introdução essas causas, essas consequências, essas explicações, esses exemplos, enfim. E no desenvolvimento, o que eu vou fazer? Cada um desses pontos enumerados eu vou detalhar. Então existe uma lógica pessoal. Olha o exemplo aí que eu trouxe pra vocês. O aquecimento global, né? Eu pergunto se ainda há esperança para o problema do aquecimento global. Defender uma tese dizendo que não há esperança é bem complicado, né? Então não adianta nem escrever o texto, né? Se não há essa esperança. Óbvio que há possibilidades aí de solução. Ok? Nós temos que debater isso aí. Ó, primeira frase. Apresentação do tema, como eu te falei, né? Vamos apresentar aqui o tema. O aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais. Vamos enumerar isso daqui como o primeiro ponto. E a substituição gradual da matriz energética. Vamos enumerar isso daqui como o segundo ponto. São duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. Olha que tese clara e interessante, né? Mais uma vez, a segunda frase aqui é a minha tese. Essa tese, ela se bifurca, né? Ela se bifurca. Ela apresenta aqui nessa introdução duas propostas de solução para o tema em questão. A concessão de incentivos fiscais e a substituição gradual da matriz energética. O que eu vou fazer em cada parágrafo de desenvolvimento? Eu vou redigir. A lógica manda que eu redija dois parágrafos de desenvolvimento. Ok? No primeiro parágrafo, eu vou detalhar esse ponto 1 aqui, ó. A concessão de incentivos fiscais. Como que isso aí vai ajudar a resolver o problema? Eu vou detalhar isso aí. No parágrafo de argumentação 2, ok? Eu vou detalhar esse segundo motivo. Como assim, né? A substituição gradual da matriz energética. Como isso vai impactar a questão aí do aquecimento global? Então, veja que há uma lógica a ser seguida, né? O texto, ele tem uma continuidade, pessoal. Ele não pode realmente ser negligenciado no que diz respeito à coesão. Perfeito? Então, esse modelo de introdução, ele é muito interessante. Você cita, você apresenta os pontos, ok? Na sua introdução e os detalha. Cada um deles tem que ser detalhado no desenvolvimento. O que você não pode fazer? Você apresentou esses pontos enumerados na introdução e você não os detalhou no desenvolvimento. Não faz sentido. Ou então, você apresentou esses pontos na sua introdução e detalhou apenas um deles no desenvolvimento. Isso também não faz sentido. Ok? O que você apresentar na introdução tem de ser detalhado no desenvolvimento. Tudo bem? Na sequência. Introdução básica mais interrogação. Muita gente me pergunta se pode fazer pergunta. Depende da pergunta. Viver em rede do século XXI, limites entre o público e o privado. Aquela discussão em torno da privacidade, né? A sociedade mundial mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias, como buscar informações ou contactar familiares e colegas. É a frase inicial de apresentação do tema. Ok? Será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de forma inteiramente, de maneira inteiramente correta e segura? Essa é a tese. Note, foi feita aqui uma pergunta, né? Só que essa pergunta, pessoal, ela é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta cuja resposta já se sabe. A resposta aqui é não. A resposta aqui, de fato, é não. As pessoas, você dá a entender que as pessoas não estão utilizando as redes sociais, né? Não estão utilizando a internet de maneira correta e segura. Perfeito? Então, com essa tese, a simposta, você abre um espaço aí, né? Para uma série de perguntas que vão ser feitas. Por que essas pessoas não estão utilizando da maneira correta e segura? Ok? E por que, tá certo? Quais são essas ações que estão comprometendo essa utilização das redes sociais por parte das pessoas, a internet por parte das pessoas? Como a questão da privacidade, ela está trabalhada aqui nesse tema? Então, o teu desenvolvimento vão ser possíveis respostas para esse questionamento retórico que você aqui fez. Então, percebeu? Eu posso, sim, fazer pergunta. Uma boa maneira de se fazer pergunta, né? Um bom lugar para se fazer pergunta é na introdução, porque você tem todo o desenvolvimento para responder. Ok? Um lugar ruim para você fazer uma pergunta seria na conclusão. Porque, na conclusão, preciso chegar a uma resposta, né? A uma resposta. Então, temos aí esse problema, tá? Temos aí esse problema. A pergunta, portanto, que combina com o texto de caráter argumentativo é a pergunta do tipo retórica. Aquela pergunta que, por si só, já responde. Não combina com o texto dissertativo argumentativo. Aquela pergunta é que gera duviedades, que gera incertezas. Aquela pergunta carregada de reflexão. E isso realmente não combina. Perfeito, pessoal? O que nós temos aqui? Introdução básica com definição ou contextualização. Aqui, atenção, é importante ser citado o seguinte. Muitas pessoas gostam de contextualizar. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? O texto tem características argumentativas. Então, dependendo aí da banca, né? Dependendo aí da banca, a Exaf, por exemplo, algumas propostas de redação da Exaf, são propostas cujo mínimo de linhas é 40. Então, quando eu tenho 40 linhas no mínimo para escrever, eu posso fazer uma extensa contextualização. Eu posso, antes, descrever todo o cenário, né? Do país. Enfim, posso fazer uma apresentação do tema mais completa. Agora, algumas outras bancas vão fazer aquele estilo de redação tradicional, né? Máximo 30 linhas. Então, veja, não há muito espaço para você ficar divagando, para você ficar contextualizando. Perfeito? Então, eu tenho que ser um pouco objetivo aqui nessa contextualização. Por quê? Porque eu preciso argumentar. Eu preciso apresentar o meu ponto de vista, a minha tese. Eu preciso defender esse ponto de vista com os meus argumentos. e eu preciso chegar a alguma resposta. Então, cuidado aí com essa contextualização. Às vezes, excessiva. Às vezes, efandonha. Cansativa. Tá bom? Ela não vai levar você a lugar nenhum, não. Então, faça aquela breve contextualização, né? Mostre que você sabe por meio dos argumentos. Tem gente que transforma a redação dissertativa argumentativa numa aula de história. Olha, pega aqui esse tema, consequências da globalização. Ok? O cara vai dar uma aula de globalização, vai contextualizar com guerra fria, grandes navegações. Vai dar uma verdadeira aula, né? E vai esquecer o quê? De se posicionar diante desse tema e de responder ao que está sendo pedido aqui, né? Eu quero saber quais são as principais consequências aí para a vida de sociedade, vamos supor. Vamos dar uma olhada nesse modelo de introdução. A globalização promove a integração mundial graças à agilização dos meios de comunicação, aos investimentos na ciência e ao fluxo de capital, pessoas e mercadorias. Ora, essa parte aqui inicial é a apresentação do tema. E observe, né? Aqui ele apresentou uma definição muito clara, muito didática, inclusive, do que é a globalização. É a fase atual do sistema capitalista que invade os países por meio de avanços tecnológicos, padronizando as economias e modificando suas culturas. Observe que a tese dele, né? Aqui destacada, né? Ela se bifurca, né? Pergunta que eu faço, padroniza as economias, como assim? Ok? Exemplos, né? Exemplos que ilustrem isso aí que você nos está apresentando. Modificando suas culturas, como? Ok? Por quê? Pessoal, cada pergunta dessa que eu faço, é uma pergunta que o meu leitor vai fazer naturalmente. Então, eu me antecipo. Eu bombardeio minha tese com perguntas e eu busco responder cada uma dessas perguntas por meio de exemplos, por meio de causas, por meio de consequências, por meio de explicações. Ok? É assim que funciona o texto dissertativo argumentativo. Ok, moçada? Então, perceba aí. Nós apresentamos quatro modelos de introdução. Ok? Chegamos aí ao final desse nosso encontro. Acredito aí que aquela dúvida inicial que foi levantada, né? Professor, como é que eu inicio a minha redação? Acho que essa aula serve muito bem para isso. Você veja a simplicidade, né? O parágrafo de introdução é o mais simples, porém, é o mais importante, pessoal. Porque é nele que está a tese. E a tese é o elemento que norteia todo o texto. Tudo bem? Cuidado também para não confundir tema com assunto. Assunto é algo mais genérico e tema é uma delimitação dentro do assunto. Pessoal, ficamos por aqui. Ok? Aguardo vocês nos próximos encontros. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.